E aí pessoal, aqui é o Leo e o game Pokémon GO foi lançado há mais ou menos uma semana e o game está batendo muitos e muitos recordes. Só para você ter uma noção, em apenas um dia o game bateu 21 milhões de usuários ativos e atualmente ele é o maior game mobile já lançado nos Estados Unidos. Em apenas uma semana também o game superou o game Candy Crush Saga que teve um pico de 20 milhões de usuários ativos em um único dia. Além de bater outros games populares que fazem muito sucesso como o game Clash Royale que alcançou cerca de 5 milhões de usuários ativos em um único dia. E o game continua indo atrás de novos recordes superando aplicativos também como o aplicativo do Twitter para Android. Ele teve mais usuários do que o Twitter para Android em apenas um dia, Snapchat e também o Google Maps que é o aplicativo com o maior número de usuários diários nos Estados Unidos. Então o game realmente é um sucesso, pelo menos agora no começo, no lançamento. Ninguém se sabe ainda se o game vai conseguir se sustentar por bastante tempo, conseguir manter esse sucesso por um tempo grande, já que outros games da Nintendo tiveram esse mesmo caminho. Eles lançaram o game, o game mobile no começo explodiu e depois foi meio que esquecido. Mas claro, só o tempo vai dizer se o game vai continuar bombando ou não. Vamos aguardar. Mas por enquanto o game segue batendo recordes. Deixe sua opinião aí embaixo, se acha que o game vai ser sustentável, um game que vai continuar bombando pelos próximos meses, quem sabe até anos. Bom, então é isso. Uma notícia bem rápida em relação ao Pokémon GO. Vocês viram aí um gráfico que apareceu no vídeo mostrando os números do game, números impressionantes. E eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.